A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você não pode derrotar o Shaolin Supremo CIDADE NO BRASIL Agora você vai implorar, desgraçado Não, por favor, não me mate, não, não, por favor Tarde demais CIDADE NO BRASIL Agora eu vou pro final A CIDADE NO BRASIL 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 Parte deve vir assistir a competa Já é Tá vindo, né? É Ops To saindo então, se não for, vou vazar, hein Falo com meu parceiro aqui Pra dar uns negócios E aí, cumpadre A gente pode passar naquela tal locadora pra assaltar aquele bundão lá. Locadora? Ah, tá vendo. Ih, já é. Então? Então, Nick, se liga. Eu já assaltei aquele bagulho lá mais de 15 vezes, irmão. 15 vezes? Caralho. Vou ali pra marcar o bagulho ali com o maluco ali. Tu vai indo na frente. Ah, então. Então. Tranquilo. Então valeu. Sai sem, então. Valeu. Eu vou indo, então, aí. Valeu. Desconheço, hein. Lembrar de tu, hein, Play. Quero lembrar daquele calor que rolou aqui, hein. Qual é, Play? Vai responder, não? Fala aí, ó. Pô. Se liga, papai. Play, pô, safado. Qual é, Play? Tu tem o filme das pepitas neuróticas aí, não? As pepitas saradas. Ei, mano. A gente fazendo a pergunta, tu vai responder, não? Parece que é folgado, Playboy. Até folgado. Eu sei que tu é safado. Tá pro trono também, Playboy. Ei, Playboy. Coelho, Playboy. Tá achando que é ninja que tu tá roubando as fitas aqui? É o que tu feia, rapaz. Feia, hein. Quer tomar umas piaba, meu irmão? Eu... Qual é, Playboy? Tu tá roubando fita, né? Roubando fita, caralho. Olha, eu tô roubando fita, rapaz. Eu roubando fita, meu irmão. Eu te conheço. Vai pra ver na cara, meu irmão. Eu tô esperando desde aquele dia pra te dar um troco, meu irmão. Agora tu tá fudido. Tá fudido. Como é que é? Tu tá fudido? Aí Playboy, tu tem um merda. Tem um funcionário de porra de locadora, meu irmão. Tu sabe quem eu sou, compadre? Peque. Ah, tá maluco? Eu sou sinistro, neguinho. Tá maluco? Como é que tu fala assim comigo, rapaz? Tu nem me conhece. Tu nem me conhece. Tu nem me conhece. Eu tô tudo aqui, minha doce. Quero aí? Quer a doce ainda? Quer a doce? Quer a doce? Quer a doce, meu irmão? Eu vou correr, meu irmão. Eu vou correr, meu irmão. Eu vou correr, meu irmão. Tu me conhece? Corre, meu irmão. Corre, meu irmão. Vai fazer a mão? Vai fazer a mão? Vai fazer a mão? Corre, meu irmão. Quer a doce? Corre, meu irmão. Corre, meu irmão. Opa, ele tá machucando. Corre, meu irmão. Você não queria doce? Eu vou comer essa m-choquito agora. Vamo vender docinho, Cleitor. Vai no! Corre, vai no! Corre, morre. Corre, morre! Corre, morre. Corre, morre. O que o c... Tá comendo o meu choqueto? Tô comiocinho, ô docinho? Ah, tu cuspiu. Agora tu faz coer uma tortinha. Ah, meu irmão, se tu cuspiu... Um pedacinho nessa torta, meu irmão. Tu dera. Coer, mano. Coer, mano. Coer, meu irmão. Por favor de Deus, mano. Come, porra. Coer, mano. Coer, mano. Sai daqui, meu irmão. Sai, sai. Vaza, 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 vaza. Vaza, 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 vaza. Vaza, mãe. Vaza. Vaza, vaza, vaza. Vaza, 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 vaza. Vaza, 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 vaza. Caralho, neguinho. Caralho, meu irmão. O que tu fez com meu parceiro? Vaza, safado, filha da puta. Eu vou te matar, maluco. Eu vou te matar, moleque. Ah, foi tu que soltou a lutadora, né? Tira aqui. Tira aqui. Tá pedindo pra morrer? Tá duvidando? Toma! Irmão, tu vai vazar daqui. Tá morre. Morre, filha da puta. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Meu irmão, minha mãe que usa calcinha azul, é? Você se arrependiu de uma sacaneada ali? Meu irmão, você se arrependiu de uma sacaneada ali? Meu irmão, você se arrependiu de uma sacaneada ali? Tchau, você se arrependiu de uma sacaneada ali? Você se arrependiu de uma sacaneada ali? Você se arrependiu de uma sacaneada ali? Chegou, meu irmão, você se arrependiu de uma sacaneada ali? Chegou a tua hora, meu irmão. Você se arrependiu de uma sacaneada ali? 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 Tchau, tchau.